Olá pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho gente? O pessoal vem trazer mais as renovações de frota, ao todo foram 22 inovações e eu quero trazer também a atualização de algumas frotas, beleza? Mas depois da vinheta. A primeira renovação de frota é da empresa VIX Transportes Logística de Vitória no Espírito Santo. Ela está trazendo várias unidades do Marco Polo Ideal sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721L. É uma grande novidade para a empresa, né? E para todos saberem que essa empresa faz parte também da Águia Branca. Beleza pessoal? A segunda renovação de frota, a empresa Expresso Lobar de Belém do Pará está adquirindo uma unidade do novo Niu G7 Paradiso 1800DD sobre o chassis Scania K440B 8x2. E aí E aí E aí E aí E aí Música Da Marco Polo, sendo os dois veículos para a 10800DD sobre o chassi Scania K400 e B6x2. Uma grande novidade para a empresa, vocês estão vendo aí as fotos, beleza? A próxima renovação, a quarta renovação de frota, a empresa Chromotex do Peru está adquirindo uma unidade novo New G7 sobre o chassi Scania K440 e B6x2. É uma grande novidade da empresa, né pessoal? E vocês estão vendo as fotos aí. Quinta renovação de frota, a empresa Expresso Nordeste está adquirindo duas novas unidades aí do Comil Campeão Invictus DD. Sobre o chassi Scania Volvo B420R e as duas unidades vêm com o serviço Dream Bus e o carro vem com 26 poltronas, ou seja, 100% leito, conectores USB, TV, câmera de ré, Wi-Fi e cromoterapia. Então pessoal, dá uma olhada nas fotos deste veículo aí, essas duas lindas máquinas da Expresso Nordeste. Expresso Nordeste. A próxima renovação de frota, pessoal, é da Águia Branca, né? Ela está trazendo duas unidades aí do Buscar Vista Bus DD. Uma grande novidade, né pessoal? Quem diria? A Águia Branca comprando os Buscar aí da própria empresa, né? Traz-se dois veículos, né? Que a empresa está adquirindo. Sendo eles dois, Buscar Vista Bus DD sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS DD BlueTec 5. A empresa fica ali em Cariacica, no Espírito Santo. Beleza, pessoal? A sétima renovação de frota, a empresa cooperativa Putomaia do Equador, está adquirindo uma unidade do Mascarello Roma R6, sobre o chassi Scania K360B 4x2. A oitava renovação também é o Mascarello, pessoal. A empresa de turismo CPT do Equador está adquirindo uma unidade do Mascarello Roma R6, sobre o chassi Scania K360B 4x2. Uma grande novidade da empresa, né pessoal? A próxima, como eu posso dizer, a próxima empresa, né pessoal? Uma atualização do que eu tinha falado, né? Eu tinha falado sobre a empresa Super Scania Internacional do Equador, que está adquirindo aí apenas uma unidade, mas são várias unidades, pessoal. A todos são mais de cinco unidades, cinco a seis unidades, né? E os veículos aí são várias unidades do Isar I6, sobre o chassi Scania K360B. E tem algumas fotos aí, né, que eu queria mostrar pra vocês desse carro, como também um vídeo, beleza? Então dá uma olhada aí, né? Veja que linda a máquina e esse vídeo aí que o pessoal gravou aí também desse carro, beleza? Beleza? Então dá uma olhada aí, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A próxima inovação de frota, pessoal, é a empresa Glass Tour, que fica em Maringá, no Paraná, está adquirindo aí uma nova unidade do New G7 para 10.800 DD, sobre o chassi Scania K440B 8x2. Beleza, pessoal? Pessoal, 12ª renovação de frota, a empresa Cruz do Norte do Peru está adquirindo 5 novos com 1.000 campeões em 20 DD, sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD. O veículo, pessoal, no piso inferior é leito e em cima são semileitos, né? Então, dá uma olhada nas fotos aí, né, pessoal? Beleza? E aí, pessoal, a empresa JSL, ou Júlio Simões, de Mogi das Cruzes, que fica em São Paulo, está adquirindo 15 novas unidades do Marco Polo e Veado, sobre o chassi... É, pessoal, minha voz não está muito boa, não, né? Sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Uma grande novidade para a empresa, né? Então, vocês desculpem minha voz, porque hoje eu não acordei assim com ela muito boa, né? Mas vamos prosseguir aqui para a informação dos senhores, beleza? A décima segunda renovação de frota, a empresa Expresso Mar de Goiânia está adquirindo duas novas unidades, do New G7 para a 10.800 DD, sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD 6x2. E, pessoal, além dessas fotos aí, tem um vídeo aí, né, apresentando esse carro, onde ele já chegou lá em Goiânia. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu queria trazer uma atualização aí também dos carros da Real Maia, lá de Palmas do Tocantins, né? Eu não falei muita informação porque eu tava sem saber, mas agora eu estou sabendo de algumas coisas importantes E eu queria trazer essa atualização pra vocês, beleza? Bom, os carros estão vindo aí com elevador para cadeirante, eleito embaixo e semileito em cima Além de TV, bares, Wi-Fi e conectores USB, né? Então vocês dão uma olhada nas fotos aí deste carro, beleza pessoal? Que eu não trouxe uma foto interna pra mostrar pra vocês Então vocês podem estar vendo agora Aqui uma exportação da Marco Polo, né? Primeiramente, a Marco Polo está mandando para o Peru, eu não sei qual é a empresa, certo? Eu já estou deixando claro isso aí pra vocês Mas eu sei que são quatro carros, né? Estão aí no Peru, como estoque, um Marco Polo New G7 Paradiso Aliás, quatro Marco Polo Paradiso New G7 Sobre o chassi Scania K440B 6x2 Esse carro é o Paradiso, né? DD 1800 Outra exportação que está ocorrendo para o Peru, a 18ª É uma unidade do Comil Campeon Invictus 1200 Sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS Estão aí nessas unidades lá pro Peru Uma da Marco Polo, né? Que é a 17ª e a 18ª é da Comil Beleza, pessoal? A 19ª renovação de frota A empresa Turismo e Receptivo de Brasília No Distrito Federal Está adquirindo aí um novo Marco Polo Paradiso 1800 DD New G7 Ao que parece, pessoal, ele trata-se aí de um Scania K440B 8x2 Mas eu ainda não tenho certeza, né? E caso tiver mais detalhes aí, estarei trazendo pra vocês Beleza, pessoal? Então, vocês estão vendo as fotos aí, né? Sendo produzido na fábrica da Marco Polo Uma grande renovação de frota Beleza, pessoal? A... Vigéres, uma renovação de frota A empresa DEMP Turismo de Goiânia Está trazendo dois novos New G7 Paradiso 1800 DD Sobre o chassi Scania K400B 6x2 Então, pessoal, confere as fotos dessas máquinas aí da empresa Beleza? Vigésima primeira renovação de frota Vocês estão vendo o carro da Danistura aí, tá? Então, eu vou dar uma aproximadinha um pouquinho mais E você vai ver a 12ª renovação de frota Ao fundo, vocês estão vendo aí um carro da Arte Transportes De Porteirinha, Minas Gerais Está adquirindo, pelo menos, ao que parece também Um novo New G7 Paradiso 1800 DD Sobre o chassi Scania K400B 8x2 É uma grande novidade aí pra empresa, né, pessoal? A 12ª renovação de frota A empresa Nossa Senhora do Amparo do Rio de Janeiro Está trazendo aí várias unidades do Audace, né Sobre o chassi Mercedes-Benz É OF1724L É uma grande novidade pra empresa aí, né Eu ainda não sei quantas unidades são Mas é mais de... Eu creio que é mais de 3 unidades, né? E caso tiver mais alguma informação Estarei trazendo aí pra vocês, beleza? Olha só, a 23ª renovação de frota A empresa Turismo Dias do Peru Está adquirindo um Comil Campeão Invictus HD Sobre o chassi Scania K410B 6x2 E vocês estão vendo as fotos Enquanto eu estou falando com vocês Beleza, pessoal? A 24ª renovação de frota A empresa Necta Transportes Está adquirindo um New G7 Paradiso 1800 DD Sobre o chassi Scania K440B 8x2 É uma grande novidade aí pra empresa, né E vocês estão vendo várias fotos deste veículo aí, né Inclusive é um veículo muito bonito por sinal, né, pessoal E a última renovação de frota de hoje A 25ª Está vendo o caldo da Necta Turismo aí? Está vendo uns 3 ou 4 Santa Cruz? Pois é, essa é a renovação, né? Os caldos também são New G7 aí Estão indo pra Santa Cruz ali de Mogi Mirim Mogi Guaçu, uma coisa assim Não me lembro, não tinha certo a empresa Mas é uma coisa assim E eu creio que deve ser K360, né? E B4x2 Mas eu vou ainda apurar certinho Pra me trazer essa renovação atualizadinha Pra vocês Beleza, pessoal? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E deixe seu like aí E não me esquece de acompanhar lá na comunidade Onde eu estou sempre Trazendo uma informação Um meme Alguma coisa aí pra vocês aí, beleza? E pessoal Perdoa a minha voz Que a gripe ainda não saí da gripe Então vocês me desculpem aí, tá? Porque o áudio pode estar meio embaçado, né? Mas a gente não pode deixar de informar vocês Beleza? Pessoal, fiquem com Deus Até mais E eu Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri